E salve galera do YouTube, eu sou o Luz, que sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Galerinha, aê lasqueira, pegamos o Top 200 Darius, mano, isso mesmo, isso mesmo Top 200 Darius agora é nosso, e mano Nada mais justo do que aquela gameplay de qualidade, né Sentando o machado na nuca, agora a gente vai rumo a Top 1, meu parceiro Pegou, então ouvindo esse barulho aqui É o machado comendo, meu parceiro Agora é rumo a Top 1, meu parceiro, ninguém vai parar a gente mais não E pra me ajudar a chegar antes, Top 1, eu preciso que você deixe o likezão nesse vídeo E se inscreva se for no ouvro aqui, mano, pra você acompanhar essa jornada, essa luta, esse progresso, esse sucesso magnifique Estamos contra o Pantheon, que é um dos counters Darius, né, mas nada demais porque A gente tá enfrentando o Top 200, cara Um Top 200 que realmente sabe jogar Um Top 200 que sabe o que fazer com o El Machado Simples assim Simples Assim Pode estar recuadinho, tranquilo Não vou deixar ele pegar muito XP, não vou deixar ele pegar muito farm Vou sempre procurar frisar o Wave Aí eu fui na Jabiraca Dois Flash É, chato Com o ganho que é fácil Quero ver matar sozinho Ou, ou, ou Pegador de dragão Galera, quer concorrer a 4 skin épicas em uma lendária? Então vai no comentário aí que tá fixado, ó Tem um link do canal Se inscreve nele e comenta Vim pelo Lusca, beleza? Fez isso, pronto Tá concorrendo Quanto mais contas você se inscrever, maior sua chance Cara, o cara vai campar, mano O cara vai campar a gente, maluco Dois ganks seguidos já Eu já não posso ficar avançado Ou seja Vai quebrar O meu destino de Farro Porque esse Panther é ruim, mano Eu joga ali pra torre, eu fico a frisão da Wave Mas com É, a Mumu de Babá complica A Mumu, Nunu De Babá vai complicar um pouco Não vou botar builds em runa na tela Porque eu tô usando uma build em runa padronizada Opa, meu compadre Caraca, mano O cara jogou Uh, jogou muito, hein Uh, que que é isso? Correu, correu, acontece, cara Mas se o Ramos for esperto A gente matando agora Me matou com gank? A vida cobra Só a base Corque contra Timo Ué, GG Lá tem um Timo E o meu Timo é pronto pra quebrar o Timo, mano Então tá mech Ajudar o Django a fazer dragão, né? Até que o cara tá jogando esperto Nem bom, é esperto Ó, no novinho eu puxo Opa, coisa linda Coisa fofa É burrão Que burro Aratinho up Araltinho Pode me acertar, meu parceiro Aproveita, aproveita Ah, você entregou só ouro, não Você entregou a paçoca toda Obrigadão pelo Aralto Caramba, que Django louco dos caras, pô Que Django louco A habilidade do Ramos é bem roubada, véi Faz o time focar ele Então pra dragão É da hora Porque você obriga outros caras lá Que for tentar roubar Focar você Enquanto eles estão te focando Você tá livre pra pegar o objetivo Então é de veras importantes A habilidade Galerinha, se vocês ouviram o barulho Aí é trovão, mano Tá chovendo Então Já sabem, né? Deixa o like Uma coisa tem a ver com a outra Ó Porra de tá puxando a rota, mano Não tem o que pra eu fazer Nada ali na rota Não tem nada Então o que eu vou fazer Eu vou pegar a visão aqui do Rio Assim, eu vou facilitar a vida do meu Django Eu vou facilitar a minha vida E vou complicar a vida dos caras Viu quanta vida Tá envolvida nisso, mano? Ai, é muita vida, cara É muita vida O Pantleon castigou um pouco Nossa torre Mas vamos Recuperar, né? Vamos recuperar Não pode deixar o maluco achar Que tá dominando o jogo, chat Isso é um erro básico Que muita gente comete Ok? O cara macetou sua torre Você tem a obrigação De macetar a torre do cara Ai, tem que ensinar tudo, cara Tem que ensinar tudo O Pantleon não me sola Então tá bem tranquilo Porque ele vai jogar com medo E lasqueira E isso vai dar vantagem pra gente Porque se ele joga com medo Ele não é agressivo Ele não tenta criar janela de oportunidade E isso, mano É perfeito pra mim Tá ligado? Porque se ele não tenta criar nada Ele não dá dano Se ele não me dá dano Eu fico livre É isso Ai, Pantleon Tem um personagem forte Mas não sabe usar Adianta? Não, mano É a mesma coisa Dar uma 12 pro macaco O macaco vai fazer o que? Sai daqui, sua praga Eu não vou fazer isso, não Tá? Só pra deixar claro Socorro Morri Eu vou cobrar esse nenu, mano Com juros Taxas E PVA Vai nele, Corqueira Corqueira não quis Integrar isso E vai, mano Tem minibuí que pegou dragão A gente vacilou Focamos uma torre Pelo drag, mano Não compensa É até burrice Ó o timozinho Opa, timo Opa, timo Reporta esse timo aí Por favor Ai, ai, mano Isso é um crime, brother Nunu 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 Tô Falei que ele cobrou, Nunu Eu não falei que ele cobrou, Nunu Eu cobrei Vai lá no meu top Me bate de novo Ganque, hein, o timo Corque só sai fora Ai, tô engraçado ver os caras tiltados, mano Ainda bem Desculpa aí, galera Bocejei Ainda bem que eu não tilt, mano Ainda bem que eu não sou que tem esses caras que jogam tiltado Longe de mim Tiltar é coisa de otário Pânico, o futebol Ih, pânico Rodou, pai Que Caraca, mena Nice ult Agora eu já vi que o problema não foi o timo Foi o Nunu, né Porque, pelo amor de Deus, uma ult feia dessa, cara Não dá Só tem mula Pânico, tu foi gancado no World Game, Pânico Tu ria, rapaz Ó a fome de Kio Ele vai vir, tá muito bem, cara É isso Sabia que ele ia voltar Tá muita cara, mano Sou da base Pânico, tá rico Aí, rapaz Se eu matar ele, ele tilt Se eu matar ele, ele tilt Caraca, eu segurei os dois, mano Ah, não matei, não Legão Infernal nosso Ele vai levar até três Tem ninguém por aqui mesmo Ah, tem o cocô do timo Tô base Prefinei matar ele, já tem o tom, mano Não aguentou, né, cara Não aguentou Tá base? Tá base até ter a print, ó Falou, valeu, meu cupid Falou, valeu Bom, galera Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like Se inscreve se for novo no canal Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui Meu parceiro, pegamos o top 200 Agora a gente só para no top 1, mano Venha os pro players Porque eu tô pronto pra dar na cara de todo mundo E é assim mesmo É nóis Deixa o like Deixa o like E é nóis 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 E é nóis